Olá meninas, tudo bom? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta de cura quântica. Uma ferramenta que eu aprendi com o psiquiatra vaiano Riulen, que foi quem espalhou a técnica original do Ho'oponopono para o mundo todo. Quem não sabe, o Ho'oponopono é uma técnica de limpeza emocional de cura, de paradigmas, de crenças limitantes. Ela é muito poderosa, meninas. Ela realmente tem o poder de transmutar as nossas energias e sentimentos negativos que foram colocados no nosso subconsciente desde a nossa infância, de 1 a 7 anos, ou que aconteceram durante essa nossa vida ou até de vidas passadas, para quem acredita nisso. Então essa técnica é poderosa, essa técnica que eu vou ensinar hoje não é o Ho'oponopono, mas no final desse vídeo eu vou deixar para mim, eu vou deixar para vocês o melhor livro, na minha opinião, que ensina de uma forma muito clara essa técnica do Ho'oponopono, que foi escrito, um livro escrito por Joey Vitale, que trabalha junto com o doutor Liu Han, inclusive até hoje nos Estados Unidos, no Havaí, enfim. Mas a técnica de hoje, meninas, é uma técnica de água solarizada quântica azul. Essa técnica é uma técnica que vai ajudar vocês a limpar emoções negativas. Então se você está assim, se sentindo cansada, desanimada, sem ânimo, deprimida, super ansiosa, com medo, medo de iniciar um projeto, medo de mudar uma situação que está emperrando a tua vida, sabe aquele medo que a gente sente que não vai dar certo algum projeto, que a gente não vai conseguir realizar os nossos sonhos ou dificuldade nos relacionamentos, seja amoroso ou familiar, com filhos, enfim. Às vezes, meninas, nós precisamos realmente de ajuda desse universo maravilhoso. Essa técnica você precisa só de uma garrafa de vidro azul, mas tem que ser vidro, tá meninas? Porque se você coloca em garrafa de plástico, o plástico, quando ele é colocado em contato com o sol, ele libera uma substância tóxica que faz muito mal para o organismo. Então tem que ser vidro, qualquer tipo de azul, não importa o tom de azul. E essa garrafa, vocês vão colocar água dentro, água normal, água filtrada, eu coloquei aqui água filtrada, mineral, e vocês vão deixar essa garrafa no sol de uma a três horas. No mínimo, uma hora, para que tenha o efeito. Meninas, o nosso corpo é 90% praticamente água. Nosso corpo todo é feito de água. O que vai acontecer? O sol, em contato com essa garrafa, vai transmutar a molécula dessa água. Mas tem um segredinho aqui que eu vou falar para vocês. Vocês estão vendo que eu tampei aqui com plástico, porque vocês têm que fechar, mas vocês não podem vedar totalmente. Por que vocês não podem deixar aberto? Pode cair pelo de animal, inseto, pó, e aí essa água não vai ficar pura. Nós vamos transformar essa água numa água alcalina, pura, numa água abençoada pela energia do sol, ok? Então vamos lá. Vocês vão pegar um palito de dente, uma agulha. Eu estou sem nada aqui, então, ó, peguei uma tesourinha e vocês vão fazer, ó, micro furinhos. Micro furinhos, meninas. Para que o ar possa entrar, para que essa água possa entrar. Para que o ar possa entrar na água. Por quê? Porque quando o sol começar a transmutar, a criar reação com a água, vai eliminar os gases que tem aqui dentro de produtos como o flúor ou algum produto que possa ter sido colocado na água e vai eliminar, purificando essa água. Porque você sabe que na água que a gente toma da torneira, existe muito produto químico. Então a gente tem que fazer essa liberação. Essa reação do sol com essa água vai alcalinizar essa água. E é isso que vai, quando você tomar, se unir à água natural do seu corpo e transmutar a molécula, a célula doente, as emoções, os sintomas. Porque, meninas, o nosso corpo é energia. Tudo é átomo no universo. Tudo é átomo. Se você toma uma água solarizada, abençoada, e se você ainda chegar para essa garrafa e falar água linda, eu te amo, eu te amo, me cura, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu faço isso. Você está mandando uma vibração de amor para essa água. Por quê, meninas? Existe uma pesquisa científica, comprova que se você, a radiação, a vibração, a emoção que você manda para uma água cria cristais, ou cristais perfeitos e bonitos, amorosos, de cura, ou cristais feios que vão passar essa energia para você. Isso é em tudo na vida. Isso é uma das grandes leis do universo. Se você emana ódio, você recebe ódio. Se você emana inveja, escassez, você recebe inveja e escassez. Se você emana amor, se você espalha amor, se você espalha saúde, o universo te dá de volta. É a lei do retorno, é a lei da vibração, que se fala tanto no segredo, não é? Naquele livro, o segredo, vocês já devem ter ouvido falar. Então, meninas, essa é a dica de hoje. Agora eu vou falar qual é o livro para vocês potencializar a cura dessa água com a técnica do Ho'oponopono. Isso é física quântica, meninas. Isso é uma técnica de rejuvenescimento quântico, que você vai tomar essa água pura se você estiver sentindo muito triste, deprimida, ansiosa, ou se você estiver com alguma doença física, sei lá, gastrite, depressão, problema de coração, problema de pele, problema de respiração, que normalmente está ligada à ansiedade, psorias e essas coisas todas. Isso é física quântica. E física quântica nada mais é do que a verdade básica, física, química do universo. A água é condutora de energia. Vocês sabem disso, né? Então, está aqui essa técnica de rejuvenescimento quântico, rejuvenescer corpo, mente e espírito. E agora vamos ao livro. Vou deixar aqui para vocês. Meninas, este aqui é o livro que eu falei para vocês. Na minha opinião, um dos melhores livros do Ho'oponopono. É um livro de Joy Vitale, que escrito junto com o Dr. Riulin, que eu falei para vocês, que foi com quem eu aprendi essa técnica de solarização da água azul, da água quântica de cura. Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Meninas e meninos, né? Porque essa técnica de cura quântica é para homens e mulheres, para crianças, para animais. Inclusive, a gente dá, quando faz aqui em casa, para Paris, a nossa pet. Porque a Paris já está com 12 anos, é velhinha, e ela toma direto essa água. A gente diz, eu te amo, põe no patinho dela, super funciona. Se você gostou do vídeo, compartilha esse vídeo, para a gente espalhar cura física, mental e espiritual. E vou deixar meu Instagram aqui para vocês também, meninas, que lá eu dou dicas diárias de rejuvenescimento físico, mental e espiritual, se vocês quiserem me seguir, tá bom? Aciona o sininho aí de notificações, para receber os próximos vídeos, e se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Amo vocês, fiquem com Deus. Beijos no coração. Namastê.